A defesa operariana se atrapalha, Serginho aparece por trás do zagueiro e toca para o meio da área. Juliano Fogaça de boleiro faz um golaço. É o empate do Galo do Norte. Aí por outro ângulo, gol de Fogaça. Tudo igual no marcador, um a um. O gol da vitória foi do Fogaça no segundo tempo. Abertura do estadual, estádio Pertz Belém, Campo Verde. Sinop, Mato Grosso, Sinop vence. Um a zero, Fogaça. Veja no replay. Fogaça faz o gol da vitória do Sinop em cima do Mato Grosso. Final de jogo, Sinop um, Mato Grosso zero. So high My dream is to fly Over the rainbow So high My dream is to fly Over the rainbow So high My dream is to fly Over the rainbow So high Let's go! I have nothing in my life If I don't have to stand here by my side If I don't have to stand here by my side If I don't have to stand here by my side But I have no damn Go by and don't have to stand here by my side Vem o Fogaça aqui pela esquerda, vem o Fogaça, boa jogada do artilheiro do campeonato, sobe o Sinop. Vem o Fogaça. 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 Vem o Fogaça, derrubado pelo Jubal, vai tomar cartão amarelo. É o primeiro cartão amarelo da Arena Pantanal. O Fogaça, que é um dos reforços do Misco, ele veio do Sinop, tive aqui do interior do estado, foi eliminado nas quartas de final do Mato Grossense, ele tem 5 gols e ainda é o artilheiro do estadual. Vem o Fogaça. Vem o Fogaça. Vem o Fogaça, conversa com o Márcio Maciel. Vem o Fogaça. 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 Vem o Fogaça.